Causos Espíritas Participávamos da caravana Jesus Gonçalves, fundada pelo nosso saudoso Walter Venâncio, visitando a colônia de Pirapitingui, que albergava em regime de hospital os nossos irmãos vitimados pela doença da ranceníase. Além de levar o evangelho, também saímos em viagens para esclarecer sobre essa doença tão estigmatizada. Em 1981, acabaram de ler o livro Confidências de um Inconfidente, no ditado de Tomás Antônio Gonzaga, na psicografia da médium Mariluza Vasconcelos. Coincidentemente, a caravana recebeu o convite para visitar Ouro Preto e região. Fomos num final de semana prolongado e, de pronto, já tive uma grata surpresa. Minha companheira de viagem era a própria médium. Conversamos quase toda noite. Chegamos em Ouro Preto, quando a cidade ainda dormia. Recepcionadas por um vereador, que generosamente nos ofereceu um lanche, depois de dispensados, fomos até a praça principal e aguardávamos o roteiro do dia, quando Mariluza me pega pela mão e diz, Tomás quer nos fazer uma surpresa. Saímos rapidamente, poucos passos, chegamos a um prédio, a prefeitura, saía dela um rapaz, Mariluza pediu e ele permitiu que entrássemos naquela que fora a casa de Tomás Antônio Gonzaga. Eu não conseguia deter a alegria de estar vivendo na ambientação do livro que me havia sido tão grato. Naquele instante, agradeci pela oportunidade. Foram dias inesquecíveis. Cumprimos a nossa tarefa, mas tínhamos que voltar para casa. O nosso anfitrião nos levou até o seu lar, ofereceu-nos um lanche de despedida e nos levou até a sua biblioteca. Mostrou-nos um livro de capa marrom e disse que havia uma história. Certo dia, sua comadre pediu-lhe que fosse até a igreja conseguir o batistério de seu filho que iria iniciar na escola. Chegou pelos fundos da igreja e viu uma pilha de livros. Obteve com o padre a documentação necessária e perguntou-lhe o destino dos livros. Descarte. Posso levar um? Foi lá e escolheu o Evangelho segundo o Espiritismo e levou para casa. Passado alguns dias, já que lá não existia à época um centro espírita, ele e amigos simpatizantes do Espiritismo reuniam-se em sua casa para reuniões mediúnicas. Eis que em uma oportunidade aparece o espírito de um padre que lhe diz Sabe que aquele livro já foi seu quando moravas aqui e vestias as roupas sacerdotais? Mas incomodado, rasgaste-se algumas páginas. Agora deve reescrevê-las e recompor o livro. Mostrou-nos que a junção de todas as folhas amarelecidas tinha uma linha branca. Abri e vi que o capítulo era o 16, não podeis servir a Deus e a mamão. Amém. Amém.